Vamos sortear aqui o... De novo, mexa com o mufra. Tivesse ainda a missão, mas sei... Cadê o seu carro? Vou te dar a começar com o meu... Não sei se mais ainda assim... Não sei se mais ainda assim... Agora é vida a situação... Não sei se mais ainda assim... É toda a gente morar... Eu sou uma zoa de ser... Amém. 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 Obrigado. Bom, gente, essa realmente é para as pessoas que amam, que sonharam, e eu gosto do romantismo, porque a coisa do melhor do mundo é você amar, você amar, e você só pode distribuir a mão e se amar, é isso? Um beijo para enfrentar de corais tuas lindas, fazer silueta de amor na luz da luta, saciar esta altura, tem tudo que viver. Siga o coração, que esta alma é necessita de ilusão, sonha o coração, não te enchas de amargura, esse coração, não consegue esconder a ouvir com a voz, pobre coração, sempre escravo da ternura, quem puderá ser um peixe, para linda livre, para a linda mulher, fazer orgulhas de amor, pra te encantar, passar a noite claro, dentro de ti, um peixe, para enfrentar de corais tua cintura, fazer silueta de amor na luz da luta, um peixe, para sempre, para sempre, um peixe, um peixe, um peixe, ranamado e abençoado. Amém. Amém. Obrigado, obrigado. E agora, para que o grupo venha, eu vou cantar a saideira e desejar a vocês tudo de bom. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado, Euripe, seu Carlos, toda a família por me dar a oportunidade de estar no meio de tantos amigos. E de uma alegria tão grande como essa. Obrigado.